E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World FA-18C Hornet fazendo mais um vídeo do armamento AGM-154 versão C eu tinha feito os vídeos anterior aí de lançamento dele só que esse vídeo aqui eu vou fazer da seguinte forma eu vou criar um uma missão aqui rapidinho pessoal vou colocar um z-point em cima de determinadas áreas do mapa para ver se o missão acerta lá eu já fiz vídeo dele aí usando coordenadas de GPS o acerto é de 100% mas quando você usa e ponte a coisa já fica um pouquinho diferente os acertos não é tão 100% deixa eu pegar uma missão aqui tem esse pedaço de missão onde eu tô decolando do porta aviões aqui eu vou ver se eu acho um z-point aqui peraí então usei ponte que eu vou criar aqui será o meu salvo peraí deixa eu ver eu lembro que tinha um salvo por aqui peraí peraí ah tem aqui tem uma estação de destruição de energia aqui beleza então vamos fazer o seguinte é eu como eu tô carregando quatro bombas AGM-154 versão C e depois eu vou colocar peraí deixa eu colocar um infante aqui para ver o que que tem aqui coisa rápida pessoal coisa rápida por isso que o título do vídeo deve ser alguma coisa como AGM-154 C com edição deixa eu ver aqui o infante acho que esse aqui tá bom deixa só ver que alvo que é esse aqui pessoal peraí beleza estamos com infante aqui deixa eu só ver os alvo aqui tá aqui é isso mesmo Alt mais C Alt mais C e eu tô com o mouse aqui na tela então eu vou jogar um isso aqui ou uma bomba né que o AGM-154 C é uma bomba planadora eu vou jogar uma bomba aqui do lado direito outro nessa estação outra nessa estação e outra nessa extração mas eu vou fazer o seguinte eu vou fazer isso através do Zay ponte de navegação no modo t oi então vou fazer o seguinte vamos colocar um aí pode aqui e oi se a gente acerta aqui em ponte 2 em ponte 3 em ponte 4 e aí ponte 5 beleza e isso aqui é só para eu voltar para casa peraí cadê e a gente edita eles lá e com GPS eu tenho certeza que eu acerto agora com a e-port é outra história deixa eu ver esse aqui opa você não e editar vou colocar aqui vamos ver essa essa altitude oi e eu sei eu quero você bem aqui é só por precaução e vamos ver a isso aqui também e isso aqui é outro aí pode eu vou colocar ele aqui oi e não colocar ele aqui eu vou zerar esse aqui e naquele esquema quando eu tiver lá dentro da missão vou cortar tudo que é possível é é só para o vídeo ficar mais curto pessoa possível e aí e aí e vamos colocar um aí pode aqui beleza só conferir esse aqui e então através do modo t o tagete opportunity nós vamos lançar um alvo nem aí ponte 2 3 4 e 5 só conferir meu armamento ali vai que eu carrego a missão no termamento vou chega lá em cima cadê os miss ou cadê as bomba né beleza beleza eu vou colocar três tanques de combustível para colocar bastante peso já que eu voltei de subir muito alto né a ideia se estressar mesmo então eu tenho dois a gm1 se vai fi e dois a gm1 se em 4 c nessa asa e mais dois desse aqui que dá 4 esse aqui é um sensor de frio que eu ainda não fiz vídeo dele não tem muita coisa para mostrar mas eu vou ver se eu faço alguma coisa esse ano ainda se bem que eu tenho minhas dúvidas porque esse vídeo eu acho que eu vou postar ele no mês de novembro e se não me engano a parte vai chegar no mês de dezembro então eu já tenho de me preparar para uma parte pessoal se bem que ele vai ter só no primeiro instante ele vai ter só o o míssil é travado por laser né mas o bom mesmo é os misto travado por radar aquele ali que é o show mas sabe como é que é né projeto em desenvolvimento bora lá vamos carregar a missão aqui pessoal e naquele esquema pessoal desconsidere essa decolagem aqui viu que isso aqui é só para encher linguiça pera aí a minha rota em ponto já vou colocar no em ponto um beleza é deixa eu ver não vou precisar disso aqui que isso aqui é só decolar ali e faz de conta que eu estou dentro do procedimento e tá balançando o braço ali coitado pera aí pera aí salote salote vamos acelerar aqui bora lá let's fly vamos voar vamos voar todo mundo de joelho aí fazendo favor bora lá ok ok tô indo foi desconsidera a decolagem pessoal vamos vamos queimar um pouco do dinheiro do contribuinte aqui pera aí tudo pela paz pessoal tudo pela liberdade pera aí naquele esquema pessoal vou cortar tudo que for necessário tô ligando o armamento agora quando a conta chegar a 7.30 é porque ele tá alinhado deixa eu subir aqui pera aí ok a bomba já as bombas já estão alinhadas aqui vou trocar por waypoint 2 waypoint 2 beleza vou configurar ela aqui fúzio fúzio instantâneo a quantidade eu não mexo nada e só vou mexer em T.O.O vamos colocar o sensor lá no solo beleza agora o esquema é o seguinte lanço um armamento troco o waypoint coloco o sensor no solo e repete isso pra todo o lançamento não me mexer em mais nada aqui pessoal deixa eu só subir mais aqui beleza então eu vou lançar uma bomba aqui outra nessa estação outra nessa estação e outra nessa estação então são um dois três e quatro no zaypoint 2 3 4 5 lança a bomba troca o waypoint lança a bomba troca o waypoint simples assim pessoal agora se vai acertar é outra história eu tô com o waypoint selecionado 2 beleza menos de 2 minutos pra chegar ali deixa eu dar uma acelerada aqui pessoal beleza beleza menos de um minuto pra lançar observe que o TGP tá marcado lá no solo né então naquele esquema lança uma troca o waypoint coloca o sensor no solo lança outra e vai fazendo isso pra todas infelizmente aqui no DCS não tem uma troca automática de waypoint então você tem que configurar alguma coisa aí eu configurei esses dois botões aqui ó depois vou mostrar lá no editor facilitar a vida né pessoal vamos lançar vamos lançar e o macete ó na hora de lançar é cuidado na hora de apertar o botão aqui se você colocar muito tempo e muita pressão ele vai lançar dois mísseis só dá um toquinho ok estamos na área de lançamento só dá mais uma folguinha pra ele estamos a 46 lá vai o primeiro primeiro AGM 154C lá vai um beleza ó lá desmarcou né troca o waypoint marca o sensor waypoint release ai meu Deus esqueci um negócio aqui tem que estar na posição T ó ó beleza vamos continuar de novo lança outra bomba beleza troca o waypoint marca o sensor lá no solo se não me engano é desse lado aqui lança a outra beleza troca o waypoint marca o sensor no solo é isso mesmo pessoal lança a outra beleza beleza as crianças foi opa calma só tô dando uma virada calma abaixa o nariz abaixa o nariz calma filha entendeu não só quero ficar ficar livre daquela rastro de condensação ali pronto esquenta com as bombas não estão indo pera aí já já eu vou lá opa dá pra ficar aí beleza deixa eu ver lá vou dar uma acelerada aqui pessoal beleza então a ideia é acertar uma bomba aqui outra aqui outra aqui é aqui então aponte dois três quatro e cinco espera só um pouquinho aí pessoal agm154 versão c tô fazendo um lançamento através de aponte to deu uma editada rapidinho lá escolhi uns alvos e esse aqui são os alvos vamos ver se a gente acerta eu não não é a bomba né a minha parte eu fiz né é por isso que eu gosto de usar coordenadas espera aí estão chegando estão chegando coordenadas é mais certeiro né porque isso aqui é o modo mais fácil de fazer né você sova no editor coloca o waypoint em cima de alguma coisa e lança o armamento as bombas estão chegando espera aí pessoal vamos ver se ele acerta os quatro alvos uma acertei duas errou 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 três errou ih a coisa tá feia aqui cadê o quarto deve tá chegando aí pessoal errei dois eu não a bomba né eu não errei nada não a quarta é tô falando vou te falar vou te falar vou te falar vou te falar deixa eu voltar lá esse trem de lançar armamento por aí pode não sei não viu deixa eu voltar lá pra ver é isso mesmo dois alvos errou errou feio errou errou quando cai do lado é assim uma coisa agora quando cai do outro lado é outra coisa não gostei não peraí deixa eu voltar lá no editor só salvar isso aqui pessoal vai que eu preciso desse vídeo aqui pra outra coisa peraí salva aí salva já foi 20 minutos de vídeo deixa eu ver esse aqui aí ó dá pra vocês verem aí você já acertou o 5 e o 2 o 3 o 4 ela caiu nessa área e nessa área ó a diferença é muito grande a diferença é muito grande deixa eu ver esse aqui aqui ó mais de 100 pés no caso aqui 200 ele caiu mais ou menos aqui mais de 100 pés de diferença nossa senhora eu que não pego uma missão dessa com o Heypoint vou criar o saco que é o certo fazer é esse aqui ó você coloca o mouse em cima e pega as coordenadas de GPS ali no caso ali eu tenho 2, 4, 6 eu preciso de 8 dígitos peraí alt mais y é isso aqui não alt mais y essa não essa não essa não 2, 4, 6 ixi mas essas coordenadas aqui tá horrorosa demais peraí ah entendi peraí pessoal deixa eu sair dessa área aqui nossa senhora agora entendi por que ó pra você ver como é que as coisas tá vendo as coordenadas quebradas ali embaixo peraí deixa eu me afastar mais aqui as coordenadas aqui de GPS pra ser precisa ela tem de ter 8 dígitos aonde eu tô com o mouse aqui agora tem 8 ó lá 57 50 12 61 então eu tenho 2, 4, 6, 8 observe que quando eu coloco o mouse aqui ó ó lá as coordenadas norte tem 25 43 5 e 79 e é é é leste tem 57 49 4 38 ah foi por isso que errou as coordenadas não tão precisa mas se você der um zoom ela ainda continua quebrada observa aqui embaixo na barra de serviços mas por que ele acertou esse aqui que tá as coordenadas quebradas ah parceiro não queima neurônio não nesse caso aqui tem que ser bomba de GPS meu Deus do céu deixa eu parar o vídeo aqui pessoal não adianta queimar neurônio que esse aqui não infelizmente eu escolhi um alvo aqui que as coordenadas não tá cheia deixa eu ver isso aqui olha lá tá quebrada tá quebrada tá quebrada só mostrar o negócio do da troca dos controles no caso aqui é isso aqui ó qual o controle que eu fiz isso aqui né aquele 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 botão lá no painel é isso aqui pro waypoint ó eu configurei ele pra ficar mais fácil pra mim fica na mão né em vez de eu chegar com o mouse lá e trocar deu pra pegar aí pessoal a GM154 versão C lançando ela através de target opportunity TOO só que como vocês viram lá errou dois alvos errou feio mas as coordenadas ela parece que tá quebrada aquele negócio é aquele negócio de mapa no DCS né nada aqui é 100% naquele esquema pessoal não esquece dar o joinha não esquece de compartilhar o vídeo lembre-se bem com essa crise aí sanitária o youtube não tá notificando ninguém não e por favor confira lá a sua inscrição valeu fui não esquece não esquece não esquece não esquece não esquece